Ola, 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 ai, 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 ola E agora sempre, tudo só comigo E aí, sei que ele, sei que não, como é que eu dei E agora sempre, tudo só comigo E aí, sei que ele, sei que não, como é que eu dei Não vou pegar o seu amor, me diram pra si Deu prazer e o teu querer, ela está O teu olhar foi como o sol e tirou o sol Tchau, tchau.